Ó, já que você falou pra mim que não tinha problema eu ter gravado, então eu vou gravar aqui. De boa, né? Sim. Tá. Aí, aí, aí. E, viu? Você, não sei se, tipo, você tá com pressa, se você quisesse, eu podia te mostrar a minha casa, aí eu gravo meus vídeos, tipo, lá no fundo, assim, sabe, tipo, tem um espaço assim, legal. Não sei se. Bacana. Ah, quero conhecer sim. Você topa conhecer? Aham, agora. Ah, então tá. Só que antes vamos pegar nosso sorvete, né? Isso. Será que tem fila? Tomara que não tenha fila, hein? Ah, acho que hoje, né, domingo, o pessoal sempre vem, né? Ainda mais esse calor. Nossa. Cara que tá a maior fila ali, hein? E agora? Quer lá conhecer primeiro, depois nós vêm aqui, pra dar uma diminuída? É, dá uma amenizada, né? Acho que tem uns 10 carros ali na fila ali do... Ai, meu Deus. Isso que trocar de mágica já tá bom. Vou virar aqui, tiozinho. Se bater, cada um com seu prejuízo. Olha lá, ele para. Se tivesse com o meu carro do Uber, não parava. Não respeitava. Nossa, dá uma fileira de carro ali, hein? Mas esse é uma relíquia. Eu tô feliz que você gostou, viu? Sério. Eu tô, tipo assim, eu tô impressionado, na verdade, né? Você tem coragem de dirigir ele? Você sabe dirigir? Sei, sim. Você tem carteira? Tenho. Hein? Ah, será que você consegue dirigir ele? Ah, eu quero, viu? Quer fazer um teste ou deixa? Fazer um teste, tá? Só que ele tem umas particularidades, né? Tipo, que nem... Ai, nossa senhora, quanta terra voou. Eu já sinto. Peraí que eu saio uma aranha dele de dentro. Tipo, pra engatar ele, né? Você viu aqui que não dá pra abrir pro lado de dentro. Só pro lado de fora. É carro de cavaleiro, na verdade, né? Que daí, tipo... Tem que ir lá e abrir pra dama, né? Entrar dentro. Ah, mas eu toco dirigir sim. Pô, agora aquela fila ali do drive-thru ali. Quebrou, hein, meu? Nossa, ainda mais hoje. Quebrou, hein? Geralmente volta, né? Vou te mostrar a minha casa. Aí a gente volta lá e... Acho que vai ter menos gente daí na fila. É, menino, né? Tá de boa, né? Tipo, não vai atrapalhar você em nada hoje. Não, não, tá tranquilo. A gente também... Beleza, tá. Só faltou um ar-condicionado aqui, né? Nesse carro, você não acha? Ah! Parece que é o ar livre aqui mesmo. É, então é ar natural. Ar natural. Não tem jeito. Funciona só com o ar natural. Meu Deus do céu, tô com a ideia dele parar de funcionar e não ligar mais, sabe? É pertinho daqui da sua casa? Ah, é alguns minutos daqui. Alguns minutos. Não tá longe, não. É perto, digamos que é perto. Moro sozinho, velho. Moro com seus pais, você mora sozinho? Moro com meus pais. É? Ah! Só porque eu queria tomar um sorvete lotado, ó. Que chateada, hein? Mas já já ameniza aquela coisa já. É, tomara, né? Assim esperamos. Tomara! Já que aqui dentro A gente vai derreter Tem um calor pra caramba Já que tem um mar aqui dentro É passageira Passageira A gente iria A gente iria se você Você é solteira faz tempo Não tem nenhum homem na sua vida Não Faz uns dois aninhos já Solteiro E você Desde que eu nasci Mas dois anos Acho que você caguejou pra falar Mas é boa essa vida né Tá ótimo Aproveitar Sorteira mesmo 100% 100% Não sei não Acho que você pensou pra falar Então não demoro Então não tá Então eu vou confiar Já que eu vou pra frente Já que eu vou pra frente Pessoal desanimado né Pra caminhar É então Você faz academia? Eu faço Faz? Faz um ano já Você gosta Eu não Não me dou muito bem não Eu tento né Eu tento as vezes fazer umas coisas Pra tentar ser mais saudável Mas você não leva sorte É que é algum esporte Que você gosta Não é nem sorte né É preguiça mesmo Acho Preguiça Ah Mas sorte né Nunca fui de ficar Ir na academia Jogando bola Essas coisas assim Sabe Eu não gostei muito de carro e moto Mas não sei se é um esporte Algumas coisas pode ser que sim Sim Algumas coisas pode ser que sim Chegando lá então Vou gravar lá Pra você conhecer na casa E aí A gente pergunta pro pessoal Que tá assistindo esse vídeo Se eles Topa Se você topa também né Revelar quem é você Até agora quem sabe Uau Você Bora Não tá Acho muito legal Ó Chegamos Vou te contar uma coisa Uma verdade Eu falei pra você que Que eu fiz o Uber lá né Com Com aquele carro ali Porque O verso Tava estragado Só que tipo Não tem nenhum verso É só pra fazer aquilo lá mesmo Sério É Bom Ó Chegamos aqui Eu vou abrir a porta pra você Que esse carro É um carro de Homens cavaleiros Assim sabe Bom Vou abrir né Que que vocês acham Vocês querem ver o rosto dela Será que ela deixa eu mostrar também Ó Pra abrir aqui ó Tem que ter força Pronto Aí sim Consegui Ó Ó Aqui ó Meu cantinho Tem meu 021 ali Meu número da sorte 021 É meu número da sorte Você tem quantos anos? Tenho De 19 Ah falei Ah falei Como que ela vai falar 21 Falei aí É mais o número da sorte ainda Tem a piscina Você gosta de piscina? Ah É bom né No calor Aí Se quiser dar um pulo aí Qualquer hora A piscina tá aí É sua Só que hoje Não tá Um tempo Parece muito De piscina não né Parece que vai chover né É Então Eu acho que vai chover hein Tem ali dentro também Que Tem tipo Tem nargues ali Você fuma narguile? Ah Eu gosto Gosta? Bom né O que você gosta de fazer Mais assim? Ah Sair Comer Dormir Nossa Essas três coisas mais boas da vida né E essas motinhas ali Você viu Quer ver? Vai ali pra você ver Tem duas pequenininhas Dá pra Será que Olha o tamanzinho Dá pra agendar uma volta se quiser Vai cada um com uma E aguenta viu Né Parece que você vem Ela aguenta? Ela é resistente? Tem até uma bainzinha aqui Aí Tem um patinete Gostou da casa? É bem espaçosa né Grande Aham Vamos lá Vamos atrás da nossa casquinha? Vamos Bora Vamos? Então tá Bom Agora vou fazer o seguinte Vou abandonar esse carro aqui Porque Nossa senhora Só de andar nele É a minha mão O jeito que tá Parece que tipo assim Que eu tava trampando Na borracharia Mó confortável É a relíquia Igual você diz né É uma relíquia Uma relíquia né Bom Fazer o seguinte então Vamos lá? Bora Vamos Só guardar a nave aqui né Rapaziada Ai meu Deus do céu Mano Fala que eu ponho aqui Mano Nem eu tô querendo dar aqui Olha a situação Jesus Tá maluco Tá maluco Vou levar ela pra tomar um sorvete Vamos no outro carro Porque pelo amor de Deus Isso aqui velho Nem eu tô aguentando Rapaziada Não me deu humilde mesmo Porque nem eu que sou o dono do carro Aguento ele mais mano Bom Eita piga Vou fazer com o batir no muro ali Vou fazer o seguinte então Vou encerrar esse vídeo por aqui Quero que vocês deixem aí nos comentários A opinião de vocês A respeito desse vídeo Se vocês querem Que eu mostre O rosto da passageira Que a gente conheceu No Uber Tá Então Vamos colocar uma metinha de like Aqui nesse vídeo Metinha aí Sei lá 30 mil likes rapaziada 30 mil likes Já é uma metinha legal né Bom Vamos encerrando por aqui então Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui